Fala de moda, quem aí adora comprar uma peça de roupa e transformar essa peça em vários looks? Mas se você tem dificuldade para fazer isso, presta bastante atenção nas dicas que a Lara vai trazer para a gente agora, porque ela trabalha há muitos anos nessa área e entende do assunto. Ela escolheu combinações lindas, super na moda e também confortáveis. Rodou! Oi Flávia, tudo bem? Hoje eu queria dar uma dica bem legal para vocês mulheres que estão assistindo ver mais. E eu escolhi a peça queridinha da Flávia, que é Macacão, para começar. Macacão é uma peça que a gente vem vendo as mulheres usar já há muito tempo. É versátil, é prático, é atemporal. Você vai colocar uma peça dessa no guarda-roupa e ela nunca mais vai sair. E qual é a dica que eu dou hoje? Sair da mesmice com peça única. Você aproveitar ao máximo o seu look, tá? Essa peça aqui, ó, é uma peça pronta e ela já está composta com um cinto. Ah, Lara, mas eu vou usar sempre assim com esse cinto? Fica a teu critério. Dá para a gente usar sem ou fazer uma composição como eu montei aqui, ó. Incluir uma blusa por cima da peça, ó. A gente aproveita a gola, joga o cinto, tira das presilhas, coloca por cima. Você já tem um look totalmente transformado. Sem contar na transformação que a gente faz com sapato, com bolsa. Você pode colocar peças por baixo. Aqui a gente poderia colocar uma gola alta, uma blusinha por baixo que pudesse complementar aqui no braço. Então, o que é mais bacana? Você ter as peças no seu guarda-roupa e multiplicar os looks. Dica bem legal para vocês é abusar do animal print. Ele vem a cada coleção mais bonito, mais transformado, com os fundos super elaborados, ó. Não é mais aquela oncinha que só joga, fica parecendo bolinhas. O fundo é todo trabalhado e desenhado, parecendo mesmo uma pele de animal. E apostem nos looks inteiros em animal print, ó. A gente tem aqui na Ju um vestido, né, ó. Dá essa sensação de ser uma saia com uma blusinha. A gente se joga no babado também, que é super tendência da coleção. Babado é tendência e a gente vai ver em todas as peças, ó. Nesse vestido nós temos embaixo aqui um babado bem suave. Nas mangas colocamos pequenos detalhes. Então, não tenha medo de usar. Ah, eu vou carregar a peça. Não carrega, tá? Não tenha medo, se jogue na tendência. Jaqueta jeans é uma peça totalmente clássica. A gente consegue usar muito aqui na nossa região. A nossa região, ela tem um clima... A gente começa de manhã mais friozinho, depois esquenta, depois esfria novamente. E jaqueta jeans é um clássico. Esse modelo aqui, que remete bem aos anos 90, é uma jaqueta que tem uma manga aqui um pouquinho maior, ó. Então, ela entra bem nos vestidos. Super tendência, vale a pena ter no guarda-roupa da gente. Ou você pode usar a sua também. Jaqueta jeans, não importa o modelo, você sempre consegue usar. Pensando em conforto para a próxima estação, eles não podiam ficar de fora. Os agasalhos, eles vêm totalmente remodelados para a próxima coleção. Sem perder a feminilidade. A gente não tem mais aquela peça que víamos há anos atrás, que era aquela peça enorme, estruturada, sem estrutura nenhuma. Agora as peças vêm totalmente estruturadas, ó. Elas têm detalhes de manga, elas têm babados, têm elásticos. As peças são mais ajustadas no corpo, são mais justinhas, ficam muito mais femininas. A gente consegue trocar o tênis por um salto ou por uma bota, a gente consegue sobrepor um casaco aqui, um colete. Eles estão com tecidos sofisticados, acabamentos diferenciados. Então dá para a gente se jogar e apostar nos agasalhos para a próxima coleção. Sem contar a possibilidade de usar as peças separadas, né, Ju? Aqui a gente consegue, ó, olha só como tanto que é bonito. Você consegue usar com outro tipo de blusinha ou usar a blusa com outras calças. Jogar um jeans, jogar uma bermudinha. E vai estar sempre super arrumada. O foco é esse, manter conforto e bem-estar. Essas foram as dicas que nós preparamos para hoje. Aproveitem as suas peças, as suas roupas. Vão lá no seu armário, procurem o que vocês têm, vejam o que vocês mais gostam. Vão na internet, procurem dicas de looks, se informem com uma amiga. Aproveitem suas peças, divirtam-se com o seu guarda-roupa. Acho que essa é a grande sacada para a gente se vestir bem.